Mentezinha covarde, coraçãozinho vagabundo Quanto mais bebo, embriago eles, embriago eles Mas eu penso em você E toda noite eu saio pra curtir com a galera Tentando tirar você da mente e do coração Mais uma vez é tentativa sem sucesso Eu canso até do ver e me encontrei Mas esquecer a ilusão Quanto mais eu bebo, embriago a minha mente Mais ela me faz lembrar da gente Aí eu choro de saudade Quanto mais o meu coração fica embriagado Ficava tendo acelerado Ele não tem fiedade Mentezinha covarde, coraçãozinho Quanto mais bebo, embriago eles Mas eu penso em você Mentezinha covarde, coraçãozinho Quanto mais bebo, embriago eles Mas eu penso em você Mentezinha covarde, coraçãozinho Quanto mais o meu coração fica embriagado Ficava tendo acelerado E esse outro lado aqui, gente Mentezinha covarde, coraçãozinho Mentezinha covarde, coraçãozinho Quanto mais o meu coração fica embriagado Mentezinha covarde, coraçãozinho Mas eu penso em você Mentezinha covarde, coraçãozinho Mentezinha covarde, coraçãozinho Mentezinha covarde, coraçãozinho Quanto mais bebo, embriago eles Mentezinha covarde, coraçãozinho Mentezinha covarde, coraçãozinho Mas que Mentezinha covarde E esse coração vagabundo Às vezes a gente até tenta esquecer Mas é complicado Mentezinha covarde, coraçãozinho Mentezinha covarde, coraçãozinho